E aí Nicolas, esse é monstro aí meu mano Hoje eu saí daquele jeito pronto pra pegar geral Fui naquele lugar encaminado, um trato legal Cheguei lá, tava vazio, vim pro baile e descobri Que final de semana elas vêm se divertir Lá elas cobram porque é trabalho, aqui fora elas querem curtir O K9 vai falar, então se liga Pra lá não vou, não quero ir Pra que ir pro puteiro se as puta tão tudo aqui Pra lá não vou, não quero ir Pra que ir pro puteiro se as puta tão tudo aqui O puteiro é aqui Pra lá não vou, não quero ir Pra que ir pro puteiro Pra lá não vou, não quero ir Pra que ir pro puteiro se as puta tão tudo aqui Hoje eu saí daquele jeito pronto pra pegar geral Fui naquele lugar encaminado, um trato legal Cheguei lá, tava vazio, vim pro baile e descobri Que final de semana elas vêm se divertir Lá elas cobram porque é trabalho, aqui fora elas querem curtir O K9 vai falar, então se liga Pra lá não vou, não quero ir Pra que ir pro puteiro se as puta tão tudo aqui Pra lá não vou, não quero ir Pra que ir pro puteiro se as puta tão tudo aqui Pra que ir pro puteiro se as puta tão tudo aqui